Esta colisão foi entre uma Sportage e uma moto ontem à noite, às 18h40min, entre as ruas Aimoré e Ibiporã. A colisão deixou o motociclista com alguns ferimentos. Ele foi atendido pelo SAMU e encaminhado à unidade de pronto atendimento de Pato Branco. Os ocupantes da Sportage não sofreram nenhum ferimento e dispensaram o atendimento médico.